E eu vou colocar aqui. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Marroquino Bem Brasileiro. E hoje eu estou com uma receita bem saborosa, bem deliciosa e também é muito saudável. Essa receita é uma receita turca de sopa, na verdade, ou um caldo. Vocês falam caldo, a gente fala sopa. Esse caldo é uma receita turca bem saudável, muito saborosa, gente. Vocês vão se surpreender com o sabor dessa receita, gente. Além de simples, é muito prática de fazer e também é muito saudável. Então, gente, sem enrolação, vem comigo! Gente, eu tenho aqui lentilha vermelha, como vocês podem ver aqui. Eu tenho aqui duas xícaras de lentilha, equivalente a quase uns 500 gramas. Gente, eu lavei. Eu vou deixar na água uns 20 minutos. E agora eu vou cortar os legumes. E a primeira coisa, gente, eu vou cortar a cebola. Depois eu vou cortar ela em cubos. Cubos bem finos. E vou colocar numa tigela. Gente, a cebola, eu tenho aqui 150 gramas de cebola. Vou estar deixando os ingredientes certinhos na descrição. Eu tenho aqui 200 gramas de batata, gente. Eu descasquei a batata. E agora eu vou cortar ela em cubos também. E vou colocar também numa tigela. Vou reservar. Gente, a cenoura, eu tirei a casca dela. Eu vou cortar agora em rodelas assim. E vou reservar também numa tigela. Gente, a cenoura, eu tenho 170 gramas de cenoura. E também eu tenho tomate. Eu vou cortar o tomate. Eu tenho 220 gramas de tomate. E vou tirar a semente dela. Eu tenho aqui 3 dentes de alho, equivalente a uns 15 gramas. Também eu vou cortar só em cubos assim. Pronto, gente. Gente, eu vou repetir os ingredientes quanto eu tenho aqui. Eu tenho aqui uns 500 gramas de lentilha vermelha. Umas 2 xícaras. Eu deixei no molho. Eu tenho aqui 200 gramas de batata. Picados em cubos. Eu tenho aqui também 170 gramas de cenoura. 3 dentes de alho, equivalente a 15 gramas. Eu tenho aqui tomate, 200 gramas de tomate. Cebola, eu tenho aqui 150 gramas de cebola. E agora vamos cozinhar. Aí eu vou mostrar pra vocês os outros ingredientes. Os temperos que a gente vamos usar também. Gente, agora numa panela eu vou colocar azeite. Eu vou colocar um pouquinho de óleo vegetal também, vou misturar. Se vocês querem usar o azeite, só o azeite já tá bom. Eu vou colocar a cebola. Para dar uma fritada primeiro. E também o alho. Agora eu vou adicionar a cenoura. Batata. Agora eu vou adicionar o tomate. Vou adicionar também uma folha de louro. E vamos dar uma refogada nelas. Gente, essa receita é muito consumida na Turquia. Principalmente também no ramadã. E também tem os pais árabes que fazem também essa receita. Vou adicionar uma colher pequena de sal. O sal a gosto. Uma colher de chá de páprica. Minha colher de cúrcuma. E minha colher de pimenta do reino. Vamos misturar. Gente, por favor, se você tá gostando da receita de hoje, deixa seu gostei também, compartilha com seus amigos. Se você também não tá inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu tô postando aqui no meu canal. E agora, gente, eu vou adicionar a lentilha. Acho que essa panela ficou pequena. Agora, gente, eu vou adicionar água fervente. Eu vou cobrir toda essa... Os legumes, essa lentilha. Agora vamos deixar ela cozinhar por uns 30 minutos. Depois, eu volto pra vocês. Eu vou tampar também. Gente, depois de uns 20 minutos, ou meia hora, olha a textura da nossa... da nosso caldo. Vocês falam caldo, a gente fala sopa. Já tá pronta. Todos os legumes já estão cozidos, gente. E agora, eu vou desligar o fogo. Eu vou deixar ela esfriar para conseguir moer. Mas se vocês têm um mixer, vocês podem moer aqui na panela. Mas nesse caso, eu vou deixar ela esfriar e depois eu vou moer ela no liquidificador. Gente, eu vou tirar as folhas de louro. E agora, eu vou moer e eu já volto pra vocês. Gente, eu acabei de moer a sopa. A gente chama de sopa. Mas aqui no Brasil, vocês chamam ela de caldo. Pronto, gente. Essa é a textura da nossa sopa. Gente, que cheiro maravilhoso que tá aqui. É muito saborosa essa sopa, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Também ela é muito saudável. Gente, em uma panela, eu vou colocar uns 45 gramas de manteiga. Vamos deixar ela derreter. E agora eu vou adicionar uma colher grande de páprica. E vamos misturar. Vamos deixar ela ferver por uns dois minutos. Gente, agora eu vou colocar em uma tigela pra apresentar. Gente, que cheiro maravilhoso. Tá uma delícia. Agora, gente, eu vou colocar aquela manteiga com páprica que eu derretei. E eu vou colocar aqui. E vou dar uma espremida de limão. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu não vou experimentar agora porque eu estou de jujum e é só mais tarde Mas essa sopa já fez uma vez Ficou maravilhosa, gente Eu tenho certeza que vocês vão amar Então, gente, chegamos ao final desse vídeo Espero que vocês gostaram da receita de hoje Não esqueça de deixar seu gostei E também, se você não está inscrito, se inscreva no canal E ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos E das receitas que eu estou trazendo para vocês Então, gente, ficam com Deus Wassalamualaikum e até a próxima E aí E aí E aí